Bom dia, bom dia, galera que está entrando aí agora, bom dia, deixa mais um pouquinho aqui, bom dia Cauê, tudo bem? Felipe, Cusuol, Breno, Natalinha também já chegou, bom dia, bom dia, tudo certinho com vocês? Beleza. Deixa eu terminar de acertar aqui. Galera, para quem está chegando aí, vamos esperar se mais algumas pessoas entram. Semana passada, eu mandei para vocês a lista de exercícios sobre análise combinatória. Essa semana eu mandei o gabarito, são 40 questões, então tinha questão para caramba de análise combinatória, várias questões do Enem, questões que não são do Enem, mas são do estilo Enem que o SAS faz. E conforme a proposta que a gente tem agora, essa semana em diante, a gente vai começar a falar sobre probabilidades, tá? A gente vai fazer mais ou menos o mesmo esquema, beleza? A gente vai falar lá de probabilidade do mais simples até chegar ao mais complexo. Também vou fazer uma lista de exercícios para vocês resolverem e para vocês consigam absorver o máximo que der sobre esse assunto. Então, a gente vai começar desde o princípio básico da probabilidade e a gente vai evoluindo também para que vocês possam ter essa base legal para depois a gente poder discutir os exercícios que envolvam, às vezes, análise combinatória e probabilidade na mesma questão, igual já caiu nos simulados que vocês fizeram, para ficar mais tranquilo para vocês. Beleza? Eu mandei a aula para vocês, por que eu mandei essa aula para vocês, galera? Porque nessa aula que eu mandei aí no grupo de vocês, facilita, caso até pedi para vocês imprimirem, né? Porque aí fica mais fácil, você vai fazendo dentro da aula, né? Dentro desse arquivo e, consequentemente, você vai ter um resumo do conteúdo tudo bonitinho e certinho. Beleza? Então, olha só, pessoal. Pessoal, prestem atenção para a gente começar a acompanhar aqui e entender. Primeira coisa. Quando a gente fala de probabilidade, essa primeira parte é só uma conversa da gente mesmo. Quando a gente fala de probabilidade, pessoal, a gente tem que entender que existem dois tipos de experimentos. Existem experimentos que a gente chama de experimentos determinísticos e existem os experimentos que são aleatórios. Qual que é a diferença entre um experimento que é determinístico e um experimento que é aleatório? Por exemplo, se eu pegar uma moeda de 10 centavos que pesa 5 gramas e soltar de uma altura de 200 metros. E eu quero calcular a velocidade com que essa moeda desce. Se eu fizer isso aqui no centro, onde eu estou agora, ou eu fizer isso no conceição, respeitando as mesmas condições, a altura, o peso da moeda, tudo bonitinho, eu sempre vou obter o mesmo resultado de velocidade. Então, um experimento é determinístico quando, se eu respeitar as condições dele, eu vou obter o mesmo resultado. Isso é muito comum na área científica, quando eles querem fazer a prova de um, por exemplo, um cara escrever um artigo falando sobre determinada coisa que acontece, comportamento de uma partícula sob certas condições, acontece dessa forma. Então, se o experimento é determinístico, a pessoa pode repetir a mesma coisa lá no Japão, que vai dar o mesmo resultado. Então, isso é um experimento determinístico. Já o experimento aleatório, pessoal, o nome já fala, é uma coisa aleatória. Cada vez que eu repita o experimento, eu vou ter um resultado diferente. Então, é muito comum nas questões de probabilidade, muito comum não, né? Só tem questão de probabilidade quando eu tenho experimentos que são aleatórios, tá? Todas as questões de probabilidade, todas as questões de probabilidade, só envolvem experimentos que são chamados de experimentos aleatórios. E são experimentos onde os resultados, eles não se repetem. Eles podem se repetir? Podem, mas eles podem ser diferentes conforme a gente vai fazendo. Então, o mais comum que a gente conhece, que todo mundo fala, experimento aleatório, por exemplo, é jogar a moeda para cima. Pode cair cara, pode cair coroa. Então, isso é aleatório. Jogar um dado para cima, jogar dois dados para cima. Todas as vezes que a gente tratar de experimentos que são experimentos aleatórios, a gente pode trabalhar com probabilidade. Então, todas as questões de probabilidade que a gente vai resolver, que vocês vão ver aí nas questões para resolver, todas, vão tratar de experimentos aleatórios e não de experimentos determinísticos. Lembre-se disso. Probabilidade associada ao experimento aleatório. Experimento determinístico não tem a ver com probabilidade. E como é comum para vocês já, a gente sabe que probabilidade é a chance de algo acontecer, certo? Qual é a probabilidade, qual é a chance daquilo acontecer? Então, para a gente começar a caminhar, a gente vai começar com alguns conceitos básicos. Então, presta atenção. Quando a gente fala de probabilidade, um conceito básico que a gente tem, pessoal, é o espaço amostral. A gente repete pela letra E. O que é o espaço amostral? Dado um experimento aleatório, todos os resultados que eu posso ter desse experimento aleatório, todos os resultados que eu posso ter de um experimento aleatório, a gente chama isso de espaço amostral. Certo? Então, por exemplo, se eu vou lançar uma moeda, se eu for lançar uma moeda, eu posso representar aqui o espaço amostral dessa moeda. Ele pode ser, eu vou chamar C de cara ou coroa. Isso é o espaço amostral. A gente sempre representa pela letra E. Agora, o número de elementos desse espaço amostral é igual a 2. Então, o espaço amostral descrito é cara ou coroa. Agora, o número de elementos do espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral, vai ser 2. Beleza? Então, espaço amostral, conjunto de todos os resultados possíveis. Outro exemplo, quando você lança um dado. Se você lançar um dado, qual que é o seu espaço amostral? Quando eu lanço um dado, pessoal, o meu espaço amostral, o lançamento de um dado, vai ser o quê? Vão ser os números, o meu espaço amostral, vai ser os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ou seja, e o número de elementos dele, 6. Então, quando eu pego o conjunto de todos os resultados possíveis de um espaço amostral, esse conjunto de todos os resultados possíveis, a gente chama de espaço amostral. Tranquilo? Então, tem que ter essa definição sempre na cabeça, espaço amostral. E aí, além do espaço amostral, a gente tem o que a gente chama de evento. O que é o evento, pessoal? O evento, ele é um subconjunto. Ele é um pedaço, uma parte do espaço amostral. Então, por exemplo, se eu falo assim, joguei um dado para cima e eu tenho que sair um número ímpar. O sair o número ímpar é o meu evento. É o evento. Ou seja, ele é uma parte do espaço amostral. Por quê? Olha só. Deixa eu colocar aí como eu falei para vocês agora. Eu lancei um lançamento de um dado e eu quero saber, no lançamento de um dado, qual é a probabilidade. Probabilidade não, né? A gente está falando isso ainda. O evento é sair com o número ímpar. Como seria um evento? Eu posso chamar ele de qualquer letra, tá, pessoal? Qualquer letra. Vou chamar de I. O evento I é sair um número ímpar. Então, pode sair o 1, o 3 ou o 5. Sai o número ímpar. Quantos elementos tem esse evento? Tem três elementos. Certo? Então, 1, 3, 5. Tem três elementos. Percebe que o evento é um subconjunto do espaço amostral. Por quê? Porque quando eu jogo um dado para cima, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os resultados. O evento ser um número ímpar são só os números 1, 3, 5. Então, tem um número de elementos do evento. E aí, a gente chega no conceito, né? De como que é que calcula, pessoal? Como é que faz para a gente calcular a probabilidade? O que é uma probabilidade? Probabilidade, pessoal, nada mais é probabilidade de ocorrer um evento. Probabilidade de ocorrer um evento A. Nada mais é do que o número de elementos de A, ou seja, O número de elementos do subconjunto A, do evento A, Sobre o número de elementos do meu espaço amostral. O número de elementos do meu subconjunto A, Dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral. Então, sempre que eu quiser calcular a probabilidade de água acontecer, Eu tenho que sempre saber quantos elementos tem o meu evento. Saiu um número ímpar. Ah, são três. Então, eu tenho três elementos. Jogando um dado, então, no espaço amostral, São seis por cinquenta por cento de chance. Certo? Então, sempre probabilidade, Número de elementos do seu evento, Sobre o número de elementos do seu espaço amostral. Lembrando uma coisa. Probabilidade, ela sempre vai variar de zero a um, Ou, se tiver em porcentagem, né? De zero por cento a cem por cento. Beleza? Então, nunca se vai encontrar, por exemplo, Tem questões de Acalha do Enem, Onde as probabilidades estavam expressas em forma de frações. Você nunca vai encontrar uma probabilidade na fração, Doze de vinte e três. Desculpa. Doze de sete. Você nunca vai encontrar uma probabilidade assim. Por quê? Esse valor aqui, doze de sete, Dá um vírgula sete, oito por aí. Ou seja, está dando mais probabilidade, Mais de cem por cento de chance de acontecer. Então, sempre que vocês pegarem provas, Onde as questões, a probabilidade, Ela está expressa por meio de frações, É preciso que vocês lembrem-se, Que essas frações, Elas não podem ser maiores do que o um. Então, um numerador, Nunca vai acontecer maior que um numerador. Por quê? Porque probabilidade, Ela varia de zero a um, Ou de zero por cento a cem por cento. Tranquilo? Então, ó, Pra saber probabilidade, Já tem que saber o que é evento, O que é espaço amostral, E que a razão entre o número de elementos de um evento, E o número de elementos de um espaço amostral, É o que a gente chama de probabilidade. E a chance de acontecer alguma coisa, Tem que variar de zero a um, Ou de zero a cem. Beleza? Então, vamos caminhando. Outra coisa, Existem dois tipos de probabilidade, São muito comuns, Já parecem comuns não, né? Mas é necessário a gente saber, Que é quando a gente fala que um evento, Ele tem zero por cento de chance de acontecer. Por exemplo, Se eu falar assim pra vocês, Eu joguei um dado pra cima. Qual é a probabilidade de sair o número sete? Se eu joguei o dado pra cima, Probabilidade de sair o número sete, Vai ser zero. Concorda? Se é zero por cento, A gente fala que esse evento é um evento impossível. Então, quando um evento, Ele não tem chance nenhuma de acontecer, A gente fala que esse evento é um evento impossível. Certo? Agora, pode ser o contrário. Quando eu lanço um dado pra cima, Qual é a probabilidade de sair um número natural, Maior que zero, E menor que sete? Então, ó, Saiu um número natural, Maior que zero, E menor que sete. Então, observe que nessa situação, A chance disso acontecer, É cem por cento. Por quê? Todos os números que têm dados, São naturais, Maiores que zero, Menores que sete. Quando isso acontece, pessoal, A gente tem um evento, Que a gente chama de evento certo. O que é um evento certo? Um evento certo é um evento que tem cem por cento de chance de acontecer. A probabilidade dele acontecer é cem por cento. Beleza? Então, algumas questões podem ter eventos impossíveis e eventos certos. Quando um evento é impossível, professor? Quando ele não tem chance nenhuma de acontecer. Zero por cento. Professor, o que é um evento certo? Um evento certo é quando ele tem cem por cento de chance de acontecer. Então, por isso que a probabilidade vai sempre variar de zero a um. Ou de zero a cem por cento. Certo? E sempre a gente calcula a probabilidade, Pegando o número de elementos do meu evento, E dividindo pelo número de elementos do meu espaço a mostrar. Tranquilo? Vamos lá. Um exemplo aqui para vocês. Bem simples. Um exemplo bem simples. Se eu tiver assim, ó, no lançamento, no lançamento de duas moedas, No lançamento de duas moedas, qual é a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima? Se obter nas faces voltadas para cima, pelo menos, aí cuidado com a palavrinha. No lançamento de duas moedas, qual é a probabilidade de se obter nas faces que estão voltadas para cima? Pelo menos uma cara. Aí você tem que começar a lembrar do seguinte, Até análise combinatória aqui funciona. Olha só. Se eu estou lançando duas moedas, vou fazer de vários jeitos só para vocês entenderem melhor. Se eu lanço duas moedas, a primeira e a segunda. A primeira moeda, eu tenho duas opções dela aparecer. Ou ela aparece cara, vou chamar de ser cara, ou coroa. Então, ela tem duas opções. E essa segunda, ou ela vai ser cara também, ou coroa. Então, eu tenho mais duas opções. Ou seja, quando eu lanço duas moedas para cima, eu vou ter, dois vezes dois, quatro resultados possíveis. Quatro resultados, só para vocês entenderem que está bem simples, ó. A gente está aumentando o nível depois. Eu tenho quatro resultados possíveis. Certo? Quais são esses quatro resultados possíveis? Pode sair, ó. Cara, cara. Cara, coroa. Coroa, cara. Ou coroa, coroa. Isso daqui que a gente fez, nada mais é do que o seu espaço, para quem tem dificuldade de identificar essas palavras, é o espaço amostral. Esse é o espaço amostral. Quantos elementos, professor, tem esse espaço amostral? O número de elementos? Quatro. Então, eu fiz o espaço amostral. A pergunta, ele falou, obter nas faces voltadas para cima, pelo menos. Quando ele fala, pelo menos, pessoal, quando o exercício fala, pelo menos, né? Pelo menos uma cara, pode ser uma ou pode ser duas. Então, presta atenção. Para sair, pelo menos, uma cara, pode sair cara, coroa, pode sair coroa, cara, ou ainda cara, cara. O que é pelo menos, é no mínimo. Então, isso daqui, ó, para quem tem dificuldade, é o meu evento detalhado. O que eu estou fazendo. Isso daqui, é o meu evento. Ou seja, sair pelo menos uma cara, ó. Uma cara, mas pode ser duas. Certo? Então, esse é o evento. Qual que é o número de elementos do meu evento, eu vou chamar de evento A. Evento 3. Então, quando eu jogo duas moedas para cima, eu posso ter quatro resultados diferentes, que é o meu espaço amostral. E eu posso obter três resultados que eu tenha pelo menos uma cara. Como eu tenho pelo menos uma cara, com três resultados diferentes, o que que acontece? A probabilidade do meu evento acontecer vai ser de 3 quartos. ou 75%. Então, calcula a chance de acontecer. Muito comum ter essas questões de probabilidade. Vocês devem ter muito mais propriedade para falar disso, sobre isso, para mim. É nas questões que envolvem genética. Envolvem genética. A gente usa muito probabilidade. E, principalmente, questões de matemática, onde aparece assim, ó. Joana vai ter três filhos. Qual a probabilidade dela ter três meninas? Qual é a probabilidade de nascer pelo menos dois homens? Tudo isso envolve a probabilidade. Espaço amostral, chance de acontecer. Aí, uma dica que eu dou para vocês, quando trata, assim, de essa questão de dar, José vai ter três filhos. É fazer uma árvorezinha de representação. Como assim, professor? Só para vocês terem noção. Não está aí no nosso script, aí, não. Mas, por exemplo, se ele vai ter três filhos, você faz assim, ó. Pode ser homem ou mulher. O primeiro filho. Se o primeiro... Deixa eu subir aqui para dar para vocês verem. Pode ser homem ou mulher. Primeiro filho. Aí, vamos supor que o primeiro filho é homem. O segundo pode ser homem ou mulher. Se o primeiro é mulher, é homem, mulher. Vamos para o terceiro filho, a dona, ó. Homem ou mulher. Homem ou mulher. Homem ou mulher. E homem ou mulher. Se você fizer todos os caminhos que tem nessa descrição, vocês vão encontrar todos os resultados possíveis para uma pessoa ter três filhos. Como assim, Tiago? Ó, ele pode ter homem, homem, homem. É o primeiro. Homem, homem, homem. Pode ter homem, homem, mulher. É o segundo caminho, ó. Ele pode ter homem, mulher, homem. E assim vai. Então, a dica, quando cai questão sobre essa... Ah, a pessoa vai ter quatro filhos, três filhos. Para você saber todo o espaço amostral, geralmente cai até quatro, tá? Quatro filhos. Para você saber todo o espaço amostral, faz essa árvore e segue. Segue a linha. Você vai ter todos os elementos do espaço amostral. Beleza? E aí ele vai brincar com você aí. Vai perguntar, ah, qual é a probabilidade de nascerem os três do mesmo sexo? Então, ou vai ser tudo homem ou tudo mulher. Pelo menos um homem. Se é pelo menos um homem, pode ser um homem, dois homens ou três homens. E aí vai variando essa brincadeira. Beleza? Então, sempre tiver esse negócio de filho, fazer isso. Tranquilo? Vamos para outro exemplo. Exemplo 2. Bem simples também. No lançamento de um dado, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter na face voltada para cima um número de pontos menor que três? Do lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter na face voltada para cima um número de pontos menor que três? Vamos fazer mais direto essa? Ó, nesse caso, o número de elementos do meu espaço amostral é um dado. Né? Lancei um dado, então tem seis elementos. É um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, o número de pontos precisa ser menor que três. Se precisa ser menor que três, ou vai ser um um, ou dois. Lógico, o número de elementos do meu evento são só dois. Porque para ser menor que três, ou tem que sair o número um, ou tem que sair o número dois. Certo? Aí, veja bem, aí, veja bem, para eu calcular a probabilidade do evento A acontecer, dois de seis. Porque eu tenho dois números menores que três, de um total de seis em dado. Isso daqui é um terço. Beleza? Bem simples também. Terceiro exemplo. Já caiu no Enem umas quatro vezes. Mais um textualizado. Aqui eu vou passar para vocês ele direto. Nas próximas aulas, para resolver a questão do Enem contextualizado, sobre esse assunto aqui. Olha só. Vou ensinar um macete para vocês. Para mim, eu acho que fica bem mais fácil resolver nesse formato que eu vou passar. Tem gente que não prefere, mas eu acho mais fácil de identificar. Esse exemplo três, que eu mandei para vocês aí, ele fala o seguinte. No lançamento de dois dados, eu lancei dois dados. Ele fala assim. Qual a probabilidade de se obter nas faces voltadas para cima, a soma dos pontos igual a cinco? Então, Pessoal, dá para fazer de cabeça? Dá para fazer de cabeça. Só que sempre que faz lançamento de dois dados, o que eu recomendo meus alunos a fazerem? Qual a questão do Enem que tem? Parece disse. Quando eu lanço dois dados, eu sempre recomendo os alunos a escreverem o espaço amostral da seguinte forma. primeiro dado foi lançado. Vou colocar de azul e preto. Primeiro dado foi lançado. Pode sair o número um, dois, cinco, ou seis. O segundo dado foi lançado. Está dando para ver, pessoal? Ali embaixo? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Isso. Olha só. Primeiro dado, segundo dado. A gente vai ficar tipo uma batalha na pau, se eu for considerar o pessoal. Olha só. Primeiro dado. e eu vou dividir. Pronto. Pessoal, o que a gente encontra em cada região dessa é um possível resultado quando a gente lança dois dados para cima. Seja ele para somar, para subtrair, para dividir, qualquer coisa. Então, quando eu lanço dois dados para cima, o que seria aqui? Seria sair um, um, ou seja, o primeiro dado saia um, o segundo saia um. Aqui sairia um, dois, e assim vai. Certo? Sucessivamente. Logo, isso daqui que a gente encontrou, isso tudo aqui é um número de coisas diferentes que podem sair quando eu lanço dois dados para cima. Certo? Então, o número, número de elementos do meu espaço amostral são 36 resultados diferentes. Eu posso obter 36 pares de resultados quando eu lanço dois dados para cima. O que é seis e seis? Tranquilo? Seis e seis. E aí, agora eu vou pensar na questão que ele fala assim, ó, a soma das faces voltadas para cima tem que ser igual a cinco. Aí, o que é que eu faço desse tipo de questão? Se a soma tem que ser cinco, eu vou somando, ó, esse carinha aqui, ó, é um, um mais um não dá cinco, então tá fora. Para dar cinco, teria que ser quem? um e quatro é como o marco X. Dois e três dá cinco, três e dois dá cinco, quatro mais um dá cinco, só. Certo? Só quatro. Então, para a soma dá cinco, para a soma dá cinco, o número do meu evento são quatro opções. Então, qual que é a probabilidade do evento acontecer? Quatro de trinta e seis ou um nono. Sempre quando cai questões de dados, pessoal, o que que varia nas questões que vão caindo nas provas do Enem sobre dados? Ele pode perguntar soma, ele pode perguntar produto, ele pode perguntar jogando dois dados para cima, qual é a probabilidade de sair uma soma maior que dez? Soma maior que dez é quatro, ou seja, vai ser o cinco, ou seis, ou seis, ou seis, você vai marcar onde a soma vai dar o valor. Não, a ordem não importa, não importa se vai sair um, dois, ou se vai sair dois, um. por exemplo, porque aí a soma vai ser três da mesma forma. Tá bom? Outra coisa que já caiu em prova quando a gente fala de dados, tá? Às vezes ele fala assim, ó, Joãozinho lançou um dado e uma moeda para cima. Um dado e uma moeda para cima. Se eu lançar um dado para você, você vai usar a mesma coisa. dados e aqui você vai colocar cara e coroa e vai fazer a mesma coisa. Peraí, deixa eu ler a pergunta aqui. Aonde seria dois? Ah, lá no... Não, entendi a sua pergunta agora. Você está falando da ordem de sair quatro mais um é igual... Não, é diferente porque os dados são diferentes. Você tem que considerar que pode sair um e quatro ou quatro e um. Entendeu? Então, a ordem, na verdade, ela vai importar porque pode ser um e quatro ou pode ser quatro e um. Por exemplo, você jogou o primeiro dado, sai um e um. Você jogou o segundo dado, sai um e um quatro. Você jogou o primeiro dado, sai um e um e um. E o segundo dado, sai um e um. É diferente isso daí. O resultado, a probabilidade, isso daí é diferente. Então, essa ordem da sequência vai importar. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Anthony? Então, sempre que falar os problemas envolvidados, lembra de fazer o espaço amostral que eu sempre resolvo assim. Tá? Eu sempre resolvo assim. Tem gente que prefere escrevendo. Ah, pra dar cinco, aí vem, aqui, certo? Ah, um, quatro. Mas eu prefiro fazer cinco, porque tem algumas questões que não é só soma que ele cobra. Entendeu? Ele cobra, soma, aí dá um monte. Aí, se você fizer isso daqui, você não tem chance de errar. Você não vai esquecer. Então, a probabilidade, um nome. Beleza? já caiu questão sobre isso daí no Enem. A gente vai fazer essa questão futuramente ali. Beleza? Vamos lá. O próximo. Outra coisa básica de probabilidade que vocês têm que lembrar. Acho que vocês já lembram isso, isso é fácil pra vocês também. que é o que a gente chama de evento complementar. Bem simples, só pra vocês lembrarem. O que é um evento complementar, pessoal? O nome já fala. Um evento complementa um outro. Por exemplo, se eu falar assim, galera, a chance de chover hoje, de chover hoje, é 30%. Qual é a chance de não chover? ou chover ou não chover. Então, eles são eventos que são complementares. São eventos que são complementares. Ou seja, quando eu pego um evento normal e junto com o seu complementar, a soma dos dois tem que dar sempre 100%. Ou sempre igual a 1. Por exemplo, a chance tem uma questão que caiu assim uma vez. Vou tentar lembrar aqui. Falava assim, ó, a chance de um gato morrer era dois terços. A chance de um gato morrer é dois terços. A chance do cachorro sobreviver era um quinto. aí ele perguntava, qual é a chance do cachorro morrer e do gato sobreviver? Pô, a pessoa que leia a questão ia confundir, caraca, que doideira, gato morrer, o cachorro viver, não sei o quê. Mas é uma questão simples de evento complementar. Se a chance de algo morrer é dois terços, qual é a chance dela sobreviver? Um terço, porque é um evento complementar, complementa o outro. Então, a gente fala assim, ó, o evento complementar te representa como assim, pessoal, se eu tenho um evento A qualquer, um evento A qualquer, o complementar dele é isso daqui, ó, um A com um traço em cima, o evento com um traço em cima. E o que a gente reconhece, ó, a probabilidade de um evento complementar acontecer é igual a 1 menos a probabilidade do evento normal acontecer. Como assim, pessoal? Galera, a probabilidade de chover hoje é 30%. A probabilidade de chover é 30%. Qual a probabilidade de não chover? O 1 menos 0 é 1 é 3. Você, 70%. Então, isso é evento complementar. Beleza? Um exemplo bem bom, só para vocês irem captando essas definições. Um exemplo bem bovinho. Tem uma caixa com 30 borras, 30. Sendo 18 azuis. Retirando uma bola, qual é a probabilidade dela ser azul? Dela ser azul, 18 de 30. E de não ser azul? Não ser azul é o complementar. Você não precisa nem fazer conta. De não ser azul, 12 de 30. Então, o objetivo aqui, pessoal, é só você nessa questão aí, né, que é bem idiotinha, é só para ver se vocês entenderam o que é o conceito de evento complementar. É um evento que complementa o outro. Ó, vocês podem achar brincadeira comigo, mas já caiu questões no Enem que era só fazer o evento complementar. Tipo assim, falava, ah, probabilidade de um acidente, eu acho que é até essa questão. Em um acidente, a probabilidade de a pessoa não sair com vida é de 25 a cada 45 pessoas. Perguntava, qual é a probabilidade da pessoa sair com vida? Era só fazer o complementar. Beleza? Então, tenham esse conceito aí na cabeça de vocês. Evento complementar. Sempre o complemento é o elemento principal. A diferença, aliás, os dois juntos tem que dar 100% ou tem que dar 1. Tudo bem? Vamos fazer três exemplos aqui, três exercícios críticos um pouquinho, tem que pensar um pouquinho mais. ó, relembrando aí um assunto lá do começo do ano também. Essa questão, tá falando assim, tem um grupo, pra gente fechar agora aqui, eu libero vocês. Em um grupo com 75 jovens, 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura, 24 gostam de música e esporte, 30 de música e leitura, 22 esporte e leitura, 6 somente de música, 9 somente de esporte, e 5 gostam somente de leitura. Qual a probabilidade de, ao apontar ao acaso desses jovens, ele gostar de música? Questão muito típica que o Enem gosta também, que envolve dois assuntos, envolve teoria dos conjuntos e cálculo de probabilidade. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, antes de resolver a questão de probabilidade, é fazer os conjuntos, certo? Então, eu tenho o que? Música, música, esporte e leitura. Música, esporte e leitura. Começo a preencher no centro. Aqui no centro é quem gosta dos três, ó. Aqui no centro, é quem gosta das três coisas. Beleza? Então, vamos lá. Quem gosta das três coisas ali? 16 gostam de música, esporte e leitura. Aqui é 16. Agora, cuidado. 24 gostam de música e esporte. 24 gostam de música e esporte. Porém, dentro de música e esporte, ó, é essa parte aqui, ó, eu já tenho 16. Aqui são só 8. Ó, 8 com 16, 24 gostam de música e esporte. 30, música e leitura. Música, leitura, 30. Então, aqui faltam 14. Certo? 6, não, 22, esporte e leitura. Então, aqui, ó, já tem 16. 6. Aí, vai lá, ó, cuidado a palavrinha que aparece, ó, somente. 6 gostam somente de música. Então, aqui já é 6. Tá? 9 somente de esporte e 5 somente de leitura. Gostam somente de leitura. Pronto. E aí, tem aqui sempre, né, que lembrar que tem aqui quem não gosta de nada. Como que eu vou saber quem não gosta de nada, pessoal? Soma tudo, soma tudo e eu sei que tem 75 pessoas. Se eu tenho um total de 75 pessoas, se eu somar tudo aqui, o que sobrar vai estar aqui fora. Então, ó, aqui dá 30, certo? Ó, 16, 30. 35. 35 mais 6, 41, 50. 58, 64. Então, aqui dentro tem 64. Logo, aqui são quantas pessoas? 11, 75 menos 64. Eu tenho 11 que não gostam de nada. Depois que eu fizer isso, aí sim eu posso responder. Ó, letra A. Qual a probabilidade? Qual a probabilidade? Eu escolhi uma pessoa, ao acaso, né, um desses jovens, e ele gostar de música. Vou marcar de vermelhinho que gosta de música. aí tem que tomar cuidado, hein? Cuidado com o quê, professor? Com o que está na pergunta. Se tivesse gostar, aqui, ó, ele gostar somente de música, seria uma resposta. Se tivesse, sim, gostasse, pelo menos de música, seria outra resposta. Então, tem que ter cuidado com isso daí. Quem gosta de música? ó, esse, pessoal, mas esse gosta de, gosta, mas ele gosta de música. Gosta, esse, e esse. Então, tem, 30, 38, 40 e 4. Então, a probabilidade da letra A, do efeito A, é 44, no total de 75 jovens. A probabilidade dele gostar de música. Na letra B, qual a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele não gostar de nada, de nenhuma dessas atividades? A gente já fez, né? São 11 que não gostam de nada. Então, a probabilidade do evento B, da letra B, 11 de 75. E aí, pessoal, nas questões que vem do Enem sobre isso, ele vai fazer, pode fazer N perguntas para vocês em cima de um diagrama de Venn representado. Beleza? Saber preencher o diagrama para saber calcular as probabilidades. Também vou trazer mais exercícios depois da lista que eu vou mandar para vocês que envolvam esse tipo de raciocínio. Primeiro, faço o diagrama e depois que você fizer o diagrama que você vai calcular as probabilidades. Tranquilo? Alguma pergunta, pessoal? Essa daí? De boa? Beleza? Ok. Então, olha só. O princípio é essa introdução semana que vem. A gente vai fazendo dois exemplos que ficaram aí, dois exercícios. Se vocês quiserem tentar fazer sozinhos, podem tentar, o dois e o três. Depois a gente vai falar de adição, tá? De probabilidade. Depois a gente fala de multiplicação, também de probabilidade. Eventos mutuamente exclusivos, essas coisas. Isso eu acho que dá para a gente falar tudo semana que vem, que a gente dá um exemplo, dois exemplos de cada para a gente finalizar e depois só fazer a lista de exercício e exercícios sobre isso. Tranquilo? Então, uma introdução à probabilidade, isso daí, para a semana que vem a gente dar mais um aprofundado, adiantado em outros itens. Tranquilo? Qualquer coisa, podem mandar mensagem aí no privado, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta e que a gente vai resolvendo na medida do possível. Beleza? A gente encerra por aqui. Até semana que vem, a gente marca mais uma aula para a gente continuar falando de probabilidades. Faz a do reboco? A do robô. Entendi. É, eu vou olhar ela que agora já dá para a gente fazer. A do robô. Você me mandou ela, não mandou, Natália? A do robô? Acho que você me mandou. Beleza. Manda de novo para ficar lá na notificação só para não esquecer. Ou se não, só manda assim, oi professor, só para aparecer na notificação para não esquecer. que aí a gente faz ela. Beleza? Tranquilo? Então tá, pessoal. Fiquem com Deus. Sextou para vocês. Não tem aula, né? Mais, amanhã, semana. Abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.